Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, senhor ministro, caro amigo, me permita assim chamá-lo, doutor Luiz, diretor nacional da Polícia Judiciária de Portugal. E eu aqui quero, dentro da informalidade possível e da celeridade necessária pela sua agenda, senhor ministro, apenas fazer breves registros aqui, acho que já foi explicado em relação a esse sistema, que eu tive o privilégio de estar à frente da Coordenação Geral de Polícia Fazendária há alguns anos, onde se iniciou esse projeto e totalmente, como dito aqui, desenvolvido pela Polícia Federal e aqui eu vejo vários colegas que são os verdadeiros atores desse momento, ministro, que permitiram esse desenvolvimento. E eu aqui faço um registro muito particular e em nome da doutora Rafaela, eu quero cumprimentar todos os colegas que trabalharam nessa iniciativa. Ela é uma entusiasta desse projeto e tem liderado lá, faz parte da equipe do doutor Otávio atualmente e está à frente desse trabalho. Esse software foi, enfim, essa ferramenta já está em operação há alguns anos e de fato permitiu que a Polícia Federal, não só nas suas próprias investigações, desse um salto de qualidade e de possibilidade de tratamento de volume de informações, mas também que esse ato materializa isso também, permitiu que a nossa integração com os países da região e do mundo inteiro, seja em ações bilaterais, seja por intermédio de organismos multilaterais, levássemos essa nossa expertise, o nosso conhecimento, aos nossos irmãos, aos nossos parceiros nesse enfrentamento. E assim, ministro, essa assinatura agora sua e sob a sua liderança aqui no Ministério, nesse momento é um ato marcante que leva o Ministério da Justiça, a Polícia Federal a um patamar ainda mais elevado por ter essa parceria consolidada com tão prestigiada e reconhecida polícia no mundo inteiro que é a Polícia Judiciária de Portugal. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho, de muita honra receber os nossos irmãos colegas aqui da Polícia Judiciária de Portugal e compartilhar essa experiência e com isso buscar aquilo que todos nós buscamos, que é reduzir, minimizar e, quiçá um dia, eliminar do cenário global esse nefasto delito que é da violação de crianças e adolescentes, e nesse caso aqui, com uma ferramenta que potencializa esse enfrentamento. Então, muito obrigado, doutor Luiz, muito obrigado, ministro, e parabéns aos colegas por essa iniciativa. Com a palavra agora, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária de Portugal, Luiz Antônio Trindade das Neves. Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, quero dizer que, em nome da instituição que dirijo e do meu país, a quem dêem conta, à minha ministra, que nós dependemos da Ministra da Justiça, do facto de vocês que vêm ser presididos esta cerimónia. Para nós, é um momento marcante do ponto de vista de Estado, é um momento marcante do ponto de vista institucional e, como as instituições são feitas de pessoas, quero dizer que me sinto, em nome de todos, muito honrado, orgulhoso e de coração cheio por estar presente nesta cerimónia à qual o senhor preside. Ao meu colega, Dr. André Rodrigues, caro André, Diretor-Geral da Polícia Federal do Brasil, à nossa representante dos bastos estrangeiros, a Sra. Doutora Isabel Pestana, e aos meus colegas, sobretudo, a Orquiza, que espero que sejas o próximo Secretário-Geral da Interpol, quero dizer que nos conhecemos há muitos anos e que é um orgulho, enquanto Polícia Sociária, poder contar com o elemento da Polícia Federal e espero que isso possa vir a acontecer. Contas a Polícia Federal, o Brasil e tu contas com o nosso total apoio. E, por último, o Otávio Russo, que aqui nos encontrou. Sr. Ministro, vou ser muito breve e dizer o seguinte. Encontramos-nos aqui hoje por os motivos que o meu colega, meu querido amigo André Rodrigues, já aqui referiu. Tratar de vítimas. As vítimas são, de facto, o trabalho e a missão das polícias. É tratar, sobretudo, das vítimas, assegurando permanentemente os direitos, liberdades e garantias. É isto que fazemos. Agradecemos esta partilha deste software que permite que possamos chegar mais rápido à identificação dos autores, sobretudo no tráfico de pornografia infantil. Por isso, é dos mais desprotegidos, é das vítimas que nós estamos a tratar e, por isso, quero-te agradecer a confiança nesta partilha e, sobretudo, a quem está desde o início. Já estiveram colegas brasileiros em Lisboa, já partilhámos esta ferramenta. Estamos muito motivados em poder trabalhar sobre este tema. Mas quero dizer mais e vou ser muito breve. Comigo está hoje um colega que é responsável, sobretudo, da cooperação internacional, que é diretor nacional adjunto e mais três dos quatro dirigentes máximos que tratam do crime organizado. Terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de pessoas, tráfico de armas, ou seja, a amigação ilegal e crimes de ódio, que é um tema que nos preocupa muito, cibercrime, por esta temática, e tráfico de estuprofacientes. Portanto, as áreas de crime organizado, com exceção da corrupção e da economia económica ou financeira, não esteve hoje aqui presente. Nós consideramos, já reunimos parcialmente nestas temáticas, e quero dizer que é muito mais o que nos une do que nos para, que só nos une. Une-nos a língua, une-nos o passado, mas une-nos, sobretudo, o futuro, de nós criarmos aqui uma cultura de apoio mútuo para que os nossos profissionais possam trabalhar. Aquilo que é o problema de um, é o problema dos outros. Se pudermos encurtar, não cometendo os mesmos erros na procura de soluções, soluções que uns já têm, podendo partilhar, estamos a ganhar tempo e estamos a poupar ao erário público. Por isso, enquanto polícia e dirigente da instituição, estiveram aqui estes responsáveis e vou terminar dizendo o seguinte, a Polícia Federal fará 80 anos no próximo mês, nós faremos para o ano, os 80 anos, até nisso somos parecidos. Dizer que a todos, maioritariamente que aqui são polícias e ligados à justiça, estes passos que nós estamos a dar, e vamos dar passos em todas estas áreas, para servir as vítimas, para servir à justiça, repito, sempre com respeito pelos direitos legais e garantias, é de facto aquilo que nos une. E isto só se faz entre parceiros que confiam no sigilo, na segurança de informação, no conhecimento, no saber fazer e na disponibilidade 24-7. A imagem, o respeito e a figura da justiça, alavanca-se nesta confiança. Por isso, termino agradecendo institucional e pessoalmente este momento. Este momento marcará, Sr. Ministro, da Justiça e da Segurança Pública, de forma definitiva, o relacionamento que nós manteremos com os nossos parceiros, com os nossos queridos amigos, com os nossos colegas da Polícia Federal do Brasil. Agradeço este momento e, por isso, em nome de todos, peço que, de uma forma muito humilde, receba um abraço de afeto e de agradecimento por presidir esta cerimónia. Muito obrigado. Passaremos, neste momento, a assinatura do Memorando de Entendimento, que compartilha o sistema rapina com a Polícia Judiciária de Portugal. Convidamos, para assinar o documento, o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária de Portugal, Luiz Antônio Trindade das Neves, e o Diretor-Geral da Polícia Federal do Brasil, Andrei Rodrigues. Obrigado. Ouviremos agora o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária de Portugal, Dr. Luiz Antônio Trindade Nunes das Neves. Cumprimento também o nosso combativo, eficiente, Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Cumprimento o Diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal do Brasil, Valdecio Urquiza, Diretor de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal do Brasil, Otávio Margonari Russo. A chefe adjunta da Missão Diplomática de Portugal no Brasil, a senhora Isabel Pestana, que representa nesse ato o embaixador de Portugal, essa nação amiga, por motivos, enfim, muito pessoais, aliás, de transporte, não pôde estar presente a esta cerimônia. Mas quero cumprimentar também os servidores da Casa, os delegados de polícia, os agentes da Polícia Federal, cumprimentar especialmente os jornalistas que participam desta solenidade. Quer dizer que é uma grande honra, uma satisfação para mim poder participar da assinatura desta cooperação entre duas nações irmãs, duas nações que há séculos vêm colaborando intimamente em mais distintos campos, campos econômicos, culturais, e agora neste campo, que é o campo da segurança pública, que é mais um passo de vários que já demos no passado. Essa cooperação não é nova, mas nós, neste momento, estamos dando, compartilhando um software desenvolvido por nós aqui no Brasil, que é exatamente esse software para identificar os crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes, que é um flagelo não só nacional, mas é um flagelo mundial. O que eu gostaria de observar, sobretudo aqueles que têm mais idade e que trabalham nesta área da justiça, como eu, há muitos e muitos anos, e nós tivemos uma transição interessante de uma criminalidade que atuava no mundo real, no mundo físico, e essa criminalidade, pouco a pouco, vai migrando para o mundo virtual. Então, hoje nós temos que combater a criminalidade, não só no plano nacional, mas no plano internacional, no novo ambiente, que é esse ambiente virtual, que exige nova ferramenta. Então, nós temos hoje a criminalidade da lavagem de dinheiro, das fake news, do abuso de crianças e adolescentes, da pedofilia, da criminalidade internacional organizada, que se faz, que se trava, fundamentalmente, neste novo mundo, que não é o mundo físico, mas é o mundo virtual. Isto exige novas ferramentas, e eu quero dizer com muito orgulho, doutora André e a todos os nossos policiais aqui presentes, que nós temos vários acordos de cooperação assinados, ontem mesmo assinamos um com a Alemanha, de troca de informações, de troca de tecnologia, mas eu tenho muito orgulho de dizer que nós não somos apenas importadores de tecnologia de segurança pública, mas somos também exportadores, criadores originais. Então, neste momento, estamos colocando a disposição de um país irmão, Portugal, com quem temos íntimas relações há tanto tempo, esta ferramenta e que vamos compartilhar fraternamente e tenho certeza que esta ferramenta trará muitos resultados no combate a esse crime hediondo, não só nacional, mas internacional, e que nós estamos dando hoje mais um passo para uma colaboração, para a cooperação que, sem dúvida nenhuma, se tornará cada vez mais estreita. Muito obrigado pela presença de todos, está encerrada esta solenidade. que... muito obrigado pela presença de todos nós. Obrigada. 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 E aí E aí E aí Obrigado.